Boa tarde para os nossos queridos Telenautas da TV 247. Sou Lays Gouveia e inicio um boletim 247 nessa terça-feira, 7 de fevereiro, para informá-los a respeito de uma importante notícia envolvendo o hacker, antigo hacker da Vaza Jato e atual figura aí que transita entre o bolsonarismo, o Delgatti, ele que sim confessou através de uma mensagem que foi ele que tentou hackear nada mais nada menos que o ministro Alexandre de Moraes, ele tentou ali duplicar o chip do Alexandre para, através do bolsonarismo, atacar o ministro e consequencialmente a democracia. Bom, eu vou compartilhar com vocês a matéria que dá detalhes a respeito dessa informação bombástica, né? Afinal de tudo, de contas, ele confessa, ele confessa que praticou aí crime, né? Grampiar, assumir que grampiou, só um minuto, a nossa atual manchete. Agora foi. O plano golpista de Bolsonaro para grampear Moraes, revelado pelo senador Marcos Duval na última semana, ganhou ares mais verossímeis nessa terça. Após a reportagem do portal Brasília Report, reproduziu o hacker Walter Delgatti, confessando em áudio que atrapalhou para a deputada Zambelli e que seu objetivo final era invadir o chip do celular do ministro para buscar todos os seus podres. Então, o que aconteceu? A história aconteceu da seguinte forma. Um hacker que não quis identificar, procurou esse Brasília Report, que é o lugar onde que a Amanda Alde trabalha, e disse o seguinte, tem informações bombásticas envolvendo o Delgatti, ele não revoluou seu nome, mas contou como funcionou todo o processo para tentar grampear o Moraes. Esse hacker, que não quis identificar o nome, ganharia 10 mil reais em bitcoins para fazer esta, cometer este crime contra o ministro. E o Delgatti combinou com este hacker que um funcionário da empresa TIM seria ali a figura, a pessoa que teria este poder para grampear o Moraes. Eles foram até este funcionário da TIM, disseram, aprofundaram aí o plano a respeito deste grampo, e o funcionário da TIM imediatamente disse, não quero me envolver com isso, não me chamem para cometer tal crime. Então, o plano furou, né? A partir do momento que este funcionário da TIM não quis entrar nesta mutreta. Bom, este hacker revelou tudo isto para o Brasília Report, e semana passada veio à tona com o senador Marcos Duval, que sim, que tinha toda essa tentativa, esse plano aí, para grampear o Moraes. Plano este que foi confirmado através do Delgatti. O Delgatti foi questionado pela Amanda Áudio, se de fato a voz era dele, né? Porque o hacker, que não quis identificar, mandou todas as mensagens que ele trocou com o Delgatti de áudio para a reportagem. Então, a reportagem questionou o Delgatti, ó, essa voz é sua, você confirma a veracidade? Ele disse, sim, essa voz é minha, eu tentei sim grampear o Alexandre de Moraes. Quando questionado se essa, este grampo foi feito através de Bolsonaro, se foi uma coordenada do Bolsonaro ou da Zambelli, ele já deu para atraso, ele falou, não, eu não confirmo, mas ele assume que sim, ele trabalha para a Carla Zambelli, ele ganha seis mil reais por mês para alimentar as redes sociais da Carla Zambelli. E vale ressaltar que, inclusive, o Delgatti teve um encontro presencial com o Bolsonaro, lá em agosto, antes das eleições, né, ele teve um encontro, ficou duas horas conversando ali com o Bolsonaro, então, muita coisa saiu dali, não é mesmo? Muitas mutretas saíram deste encontro, não é mesmo? Inclusive, pegou todo mundo de surpresa, o Delgatti, com, abraçado com a Zambelli, né, realmente foi ali, é, uma cena que foi destaque naquela eleição. Bom, então é isso, o Delgatti assume que tentou grampear Alexandre de Moraes. Este foi o seu Boletim 247, voltamos em breve com mais informações, eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a nossa vasta programação da nossa querida TV. Até a próxima. Tchau. Tchau.